Olá pessoal, eu sou o Nuno e hoje trago-vos aqui mais um vídeo para o canal. E há, o vídeo de hoje é bastante diferente, eu vou estar aqui a mostrar uma tour da loja de 1 dólar. É uma loja que há aqui nos Estados Unidos, é mais ou menos o equivalente às lojas dos 300 que existem em Portugal. Só que isto aqui tem muito mais coisas do que tem aí na loja dos 300. Tem tipo literalmente tudo, desde comida, fones, tem literalmente tudo. Só não tem um carro lá à venda, quer dizer, até tem, os da Otto e eles são 1 dólar. Mas faz-me a entrar, eu não quero que vocês percam mais tempo. Já sabem, se não são subscritos no canal, subscrevam-se. Deixa o vosso like, é muito importante, já sabem, nós estamos a meter vídeo todos os dias. Nem estás, nem estás, nem estás. Eu estou a dizer isto e ontem falhei, há dias que não dá, um gajo fatiga muito e vem o carro, vamos ser atropelados aqui no fim. Para ti não dá, não? Pessoal, aqui me terás de boé quando vocês estão a gravar. Tem aqui chineles, pessoal, tudo o que vocês vêem aqui, é tudo, literalmente tudo. Pelo menos estes carrinhos, isto não se vale. É tudo, 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 tudo a 1 dólar. Tudo, tem aqui brinquedos e as brinquedas olham, a pistola está ruim. Isso é muito podre. Não, este é muito podre. Por que é que estás a deixar cair, mas não é por ser podre que vais deixar cair. É muito podre, tu disseste que era muito podre. Já, mas não é por isso que vais deixar cair. Eu brincava muito com isto. Sabes que é isto, alguma vez estivesse aqui. Sei-se, já estive, sim. Nunca funcionou bem. Porquê? Nunca vou, isto? Nunca funcionou, nunca funcionou bem. Tem cenas aqui para casa, mas eu acho que esta parte vocês não querem saber. Essas caixas aí de plástico. Isto não são caixas plásticos, são daqueles postais, tipo, ai tal, bom aniversário, tem aqui isto, nós levámos muito isto. Nós levámos 48. 1 dólar, 48. Eu acho que não é 48 de cada, é tipo, na verdade, é 16, não, 16 galhas, 16 gastos. Não importa, são 48 talheres, mané, muito. 48 talheres para 1 dólar. E ainda tens rosinhas, se quiseres e amarelos, pô, e pagas o mesmo. Tem aqui toalhas de mesa, guardanaves. Mano, tens prato, olha aí, olha aí a quantidade de pratos aqui. Tem Pringles, pessoal, Pringles 1 dólar. Pringles 1 dólar. 1 dólar, bobo. Quanto é que é uma Pringles em Portugal? 3,5, tipo. No supermercado de 2,5, a chora. Peraí, 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 peraí. Mas não é de ferro, diz aqui silver plastic. Ah, mas parece, mano, mas parece. E aqui se não está vindo para aniversário, bem normal, vocês fazem anos. A minha mãe, quando eu fazia festa de anos, gastava o bué da guito nisto. Eu sei que tu não sabias que tu eras bem privilegiado. Nem era, pô, mas... É bem caro lá, natural. A minha mãe não me comprava isso sequer e tu estás a dizer que eu sou privilegiado, quando eu nem tinha isso nos meus anos. Tens aqui perucas para o Nuno também. Estas não são perucas sequer, mano. Eu sei, é aquelas fenas para os embrulhos. Isto custa um pão também. Chegamos aqui à parte onde tem brinquedos e sprays. O sprays é que é a pior compra daqui porque aparentemente está tudo usado. Já, não dá, não tem nada. A cena é, como é que eles deixam isto sempre usado, não é? É, isso que eu não entendo, mas o pessoal usa mesmo. Ah, se eu experimentava se isto é fixe. Nunca, nenhum deles funciona, mas isto está tudo lixado. Mas tem aqui brinquedos, pessoal, para vocês que são mais novos, é fixe. Não é o melhor brinquedo do mundo, não tem aqui uma PS4 a 1 dólar. Mas tens aqui o conjunto do Donatello das tartarugas ninjas. Tens aqui os soldadinhos, ninguém briga com isto. Quem é que briga com soldadinho? Soldadinho é de Toy Story, é bem fixe. E há muitas coisas que nem sequer custam 1 dólar, são menos que 1 dólar. Na realidade tudo aqui é até 1 dólar. Não é bem 1 dólar porque depois tem 6% de taxa. Pá, fica 1 dólar e 6 centimes. Nerf, olha a Rerfus aqui. Rerfus, olha aqui, Rerfus 1 dólar. Dart Shooter, Tio Flechette. Mano, isto é muito podre. Isto aqui, tenho a certeza que não vai colar no vidro. Nunca vai colar no vidro. Mas, é 1 dólar. Tem aqui carrinhos. Hot Wheels 1 dólar. Isso sim, Hot Wheels 1 dólar. Mano, lá é na boa 5 euros um carrinho de Hot Wheels. 4, 5 não sei, mano. Não sei. Deve ser aqueles bem fixe, mano, já. Olha aí. É bem fixe. Ó, olha aí. Hot Wheels 1 dólar, bem fixe. Isto aqui já não é Hot Wheels 1 dólar, bem fixe. É claro, este está cheio, este está vazio. E este também está meio vazio. Claro, os Hot Wheels vendem muito. Afinal, aqui tem perucas. Agora sim, já pode ser para mim. Acabei de estupar isto. Não fiz nada. Olha, está aqui a Zelda. Já fiz essa piada no meu vídeo, já fiz a piada. Aqui, o que é que é isto? Quem não é que usa isto? Mano, isto faz-se muito rasgar. Isto faz-se muito rasgar. Papel vegetal. Isto aqui é o quê também? Também se vai muito rasgar. Não sei, deixa lá. Há, duas para usar no carnaval. Ah, mas este é melhorzinho. Parece que aguenta mais. Este é melhorzinho. Tem aqui brinquedos agora para meninas também. Tudo 1 dólar. Estas cenas aqui é tipo uma especial barbies, só que do chinês. Mas é 1 dólar. Mano, isto não é barbie, isto é barbie sireia. É muito leve, é muito leve. Ela estraga-se muito. A barbie é rija. Essa aí é bem leve. Absoluto. Descimento dentro disto. Para chegar a dry cola. Tem aqui puzzles, pessoal. Puzzles. Olha aqui o Nemo. O Nemo. Só que não é o Nemo, o Nemo. Se tu disseste aqui Disney. 30 euros. Muito caro, muito caro. Tem aqui mais brinquedos. Ah, Moeba. Ah, Moeba. Uh, Moeba. 1 dólar. Não é a Moeba isto aqui. Isto é plasticina. Moeba é a cena que faz. Isso não é a cena que faz? Não, mano. Isto é plasticina. Tenho quase a certeza. Tem aqui a cobra do Inda também. Cobra do Inda. Mas tem aqui outros brinquedos que eu não sei o que é que eles significam. Ficam na realidade, bem estranhos. Mas tem cenas interessantes aqui. Tem uma rede para vocês buscarem. Tem uma rede para vocês imaginarem que pescam. Depois tem aqui boias e bolas e encelaladas bem fixas. Olha estes óculos. Nunca na vida tem servido. Eia, mano. Isto é o quê? Isto é fixe? Não. Aqui tem balões, pessoal. Tem aquelas cenas que fazem... Por que é que tu imitaste o barulho? Isto é vovuzela, mas em pequeno... Não é da vovuzela. Pô, tem estas cenas que é que é isso, mano. Olha aqui. São bombas, homem. Parece muito bombas, mano. Mas não é nunca na vida bomba isso. Isto é buzinha. Estou de buzinha. Oh. Buzinha muito foda. Tem aqui estes colares. Para que é que isto serve, mano? Isto serve para enfeitar a árvore de Natal e está aqui nos colares. Olha estes aqui. Estes aqui são bem pausados, mano. Estes admitidos, bem pausados. Fica-te bem, Nuno. Porque tu tens lado de turista. Estes aqui são papeizinhos, mano. Isto lá em Portugal é bem complicado de arranjar. Isto basicamente, literalmente, é só papel cortado. E para que é que isto serve? Para fazer tipo um vídeo. Tipo, a expolir papéis e a tirar papéis. É fixe. Como é que tu sabes o preço disso, mano? Eu nunca vi-se à venda. É complicado de arranjar. Eu sei porque o Ronaldo hoje pediu-me e eu nem consegui encontrar. Agora vamos aqui. Parte para carros. E mercenaria. Olha, está aqui o teu pequeno almoço. Está aqui o teu pequeno almoço. E a cena é que é verdade. E a cena é que eu comi mesmo isso. Muito podre. Isto aqui está-me a dar vómito. Olhem aqui estes óbvores. Eu não faço ideia do que é isto. Eu não meti isso no mercado. Mano, isto vai estragar muito o carro, eu tenho a certeza. Isto diz protectant. Nunca na vida. Devia ser destructor. Tem aqui o nível. Tem aqui o vai ser as ferramentas. Tipo, tudo nova. Completamente a pessoa. Depois tem mais cenas para animais aqui. Chegam aqui. Tem canetas. Bem normal. Essas canetas são diferentes. Aquelas canetas que dá para utilizar também no iPhone. Essas cenas. Tem uma mini caixa de ferramentas. Depois chegam aqui. Uma Bluetooth speaker, pessoal. Uma coluna de um dólar. É muito fodra, tenho a certeza. Muito fixe. Vou levar isto então. Só para testar-me. Vou levar isto. Isso é o pior som de sempre. Mas leva. Tenha certeza. Isto aqui custa para ir quatro paus. É só um extensor de meio metro, acho eu, de USB. Está uma cena que dá jeito. Às vezes vocês precisam para meter o vosso cabo do rato maior. O vosso cabo do teclado maior. Um dólar. Vocês encontram aqui. O adaptador. O meu telemóbil. Isto é mesmo para o meu telemó. O meu telemóbil tem USB-C. A maior parte dos carros tipo Uber, isso para carregar o telemóbil. Nem tem transformador. Olha aí, um dólar. Na realidade vocês encontram quase tudo aqui. Tem fones. Também não devem ser muito bons. Mano, esse fone aí. Esse fone aí. Não deve ser muito bom, mas é um fone. Olha, uma capa de iPhone. Um dólar, mano. As capas de iPhone protegem tudo igual. Portanto, não há muito que... Ah, e tal. Tem aqui extensões. Isto tem aqui lâmpadas. Como é que tem lâmpadas um dólar? Lâmpadas um dólar. Isto é sand mesmo. Por acaso é bem caro lá. Duas lâmpadas um dólar. Essas lâmpadas são mais podres ainda. Mas tipo, duas lâmpadas. É, tens mais duas aqui. Essas não parecem ser tão podres. Vela da Glade. Como assim? Glade é caro, né? Ah, tu comprava as velas lá em Portugal. Isso é que eu sei. A carne. Você tem comida. Muita comida. Muito bom. Essa é a melhor parte. A comida aqui é bem engraçada. O Nuno já experimentou todas. Qual é a melhor, Nuno? Para mim é melhor. Macaroni and Cheese. Macaroni and Cheese é a melhor? Vou levar muito. Não, na cena é que eu acho que isso vai te fazer bem mal. Um dólar. Vou levar, mano. Eu já provei. É bom. Esta é boa. Tem aqui, por exemplo. Vou aconselhar, pessoal. Estas aqui, nunca comprem. É pudro. Tem bom aspecto até, mano. Este aqui foi o que estou comprando. Saba vomitado. Este não. É saba vomitado. Quando é um dólar, vocês estão ali mesmo na rede. Podem ver uma cena que é fixe. Por que é que eu digo que esta é fixe? Bem básica. Massa e queijo. Não há muito o que inventar. É massa e queijo. Olha, olha aqui. Nuggets, mano. Tem nuggets. Ih, tem nuggets. Leva aos nuggets. Esse aí parece bem fico. Ah, nuggets e batata frita, mano. Tem os dois. Mas se faz o que? Já não é no microwave. Por microwave, microwave. Microwave. Vai levar. Nuno já está a levar. Já está a levar a comida. Olha só que tem aqui. Olha para aí. Sneakers. Se é gelado, já. É tipo... Sneakers gelado. Mas tipo... Um dólar, mano. Sneakers gelado. Bem grande. É bem grande. E aqui, Twix. Twix não é muito maior. Não, é quase a mesma coisa. É, mano. É que o doceleiro não faz cena. E vocês pensam. Um dólar só pode ser cena podre. Mas nem é. Coalhas, meias, ó. Tão-ta-peça. É, ia dizer que estão a fechar. Gel de banho. Gel de banho, pessoal. Gel de banho. Gel de banho. Gel de banho. Tens para o cabelo. A cena é que gel de banho um dólar é bem barato, mano. Já lá, 44, 5, ó. Cereais. Cereais aqui. Cereais. Cereais um dólar. Cereais aqui ao lado. Tem taças. O que ele dá o sumo, pessoal? Como é que tem sumo? Detergente é um dólar. É inspecível, mano. Tipo, espanadores. Tipo, isto. Ah, já que se parece Pringles. Tens para casa bem. Piaça, piaça, piaça. Apanhador, apanhador. Estás muito a precisar, mano. Aquele quarto está bem sujo. Potensílios de cozinha, olhe. Não, nós não precisávamos de papel higiênico, aí. Papel higiênico. Acá se precisávamos, mano. Pega. Nem vou. Queria fazer um sumo só. Isto é um dólar, mano. Olha aí. Bem grande, é um dólar. Olha que eu vou levar. Será que eu vou levar-nos a Arizona? Parece-me ser melhor, mano. Arizona, um dólar? Arizona, uma lata lá em Portugal, dois euros e meio. Faz três litros, um dólar. Três litros, um dólar. Três litros, um dólar. À toa. Isso é roca-cola, mas não é falta. É. O que anda a cena de Arizona aqui, pô? Isso é maior ainda, mas parece mais podre. Hum, não parece nada mais podre. Eu levo a ver. Pilhas. Pilha é bem caro lá em Portugal. Um dólar, mano. O que anda a papel higiênico, não vai comprar? Vai ter mesmo, cedo. Não paga nada. Acabamos já de sair dali, a loja já fechou. Vamos agora ao Walmart. Outro dos sítios mais baratos que a gente sempre vai, mas o Walmart não custou um dólar. Mas, vamos ao Walmart e vou-vos tentar mostrar um carrinho que eles têm aqui. Eles têm um carrinho, o pessoal pode andar sem ter de empurrar o carro. O pessoal vai dentro do carro para não tentar caminhar na loja. Uma cena que eu reparei agora. Tem peixe lá dentro do Walmart. What? Acho que são todos de água fria. Olha o meu homens aí. Vai dizer, tem peixe aqui, olha. Golden Seeds. Ando a peixe que brilha no meu escuro, olha, vem-me pausar. Olhem aí, pessoal. É isto aqui. Eu vou falar e consigo encontrar agora. Olhem aqui. Vocês entram aqui. Então, estás fixe? Queres aparecer no vídeo? Sim. Então, estás fixe? Vocês entram e vocês conseguem levar as vossas cenas lá para dentro, sem precisarem sequer de andar. E, ah, mas nós agora vamos para casa. Eu vou chamar o Uber e vamos experimentar então uma comida que eu comprei aqui de um dólar. Vamos ver qual é o som que dá a Bluetooth speaker e sequer se funciona. Um dólar às vezes custa um bocado a acreditar. Pessoal, a comida e a bebida de um dólar até é fixe. Pessoal, eu fiz bosta. Aparentemente isto aqui não é Bluetooth. Eu, aquilo que tinha lá, Bluetooth ao lado e eu trouxe uma que não é Bluetooth. Isto aqui supostamente só funciona com cabo. Mas o Ant diz que se calhar tem um cabo aí. Portanto, acho que vamos conseguir experimentar. Estou muito curioso para saber qual é o som que esta coluna dá. Deve ser muito foda. Pessoal, até que eu tenho aqui um saco cheio de cabo. Vamos demorar mais tempo para encontrar os cabos. Eia, puto. É muito caro, é muito caro. Segundo vou entender o filme que nós estamos a fazer aqui. Eu estou aqui, vou jantar agora. Está aí o Ronaldo e tem o Rafa. E nós estamos a fazer aqui ganda filme porque afinal isto é Bluetooth, já vos tinha dito. E nós não temos nenhum cabo auxiliar, portanto fomos roubar um cabo aos fones do LAN. Muitos caros. Está a funcionar. Não sabes? Não sabes? Testa LAN. Quero muito ver esse som. Oh, está lá pessoal? Oh. Ouve-se mais a computadora? Ei, mas é só isto? Eu não sei se isto está no nosso. Nem está, não está no máximo. Não está a olhar ali. Não, ali, ali. Consegui aumentar, mano. Está a ruer um bocado, mas está a dar. Está cheio, copyright. Copyright. Num dólar são de sempre, pessoal. Mas por um dólar? Um dólar, pessoal. Um dólar. Isto custou um dólar. Vocês já têm uma coluna, vocês já fazem um sistema de som com isto. Compram um 50. Não se esquece, para quem tiver um dólar, quiser ouvir música, não se esqueça de comprar o cabo. Agora imagina o custo de produção disso. Se custar um dólar, vinte cento. Menos, puro. Um cento. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se quiserem também que eu faça um vídeo da loja de cinco dólares. Calma, a loja, como é que se chama? Five Below. É isso. What's up? Five Below. Tipo a loja de um dólar, só que é de cinco dólares. Tudo custa menos de cinco dólares do que está lá dentro. E eu nunca fui lá, portanto, assim, sem ser completamente novo para mim. Mas, se calhar, vendo um carro lá dentro por cinco dólares, não faço ideia. Por isso, deixem o vosso like, favoritem-se, inscrevam-se, se não são inscritos no canal. E amanhã há vídeo novo, portanto, já sabem. Fiquem atualizados. Caralho, tem calma? E amanhã há vídeo novo.